Olá meus amigos, tudo bem? Bom dia! Estamos aqui mais uma vez a JG Turismo em Canoa Quebrada com um grupo maravilhoso, muito animado, querendo conhecer as belezas do nosso Ceará. E isso você vai conseguir com a JG Turismo. Turismo com segurança, turismo organizado. É isso aí, se você quer conhecer Canoa Quebrada, vem com a JG Turismo. Valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau!